Sabe aquele apê na praia de frente para o mar com varanda gourmet que você sempre desejou? Chegou a hora! Ocean View tem apartamentos de 1 e 2 dormitórios com opções de suíte, condomínio completo com mais de 25 itens de lazer e fica ao lado do centro de Mundaguá. Clique agora para mais informações!